Essa peça vai ser um arraso! Acha que temos brilho suficiente? Não consigo pensar em nada melhor! Confetes! Que tal? Ah não! Uau! Opa! Desafio do rosa versus preto? Aqui vamos nós! Vou destampar o meu primeiro! Tcharam! Nunca vi nada parecido! Mas é bonitinho! Peraí! Tá ouvindo isso? Parece legal! Não consigo abrir! E pra mim? Tomara que esteja geladinho! Bem, hora de tomar! Prontinho! Hum! Tão docinho! Que tal fazermos uma pequena experiência? Primeiro vou despejar a bebida aqui! Vou encher o copo todo! Legal! Agora vem as bolinhas rosa! É a sua vez, Britney! Mas vou fazer as honras! E assim? Tenho dois! Aqui vamos nós! Pronta? Bora beber! Delícia! Ei! Não tome tudo! Preciso sucar mais rápido! Quem vai terminar primeiro? Tô quase lá! Quer competir? Manda bala! Ha! A batalha começa em três... Dois... Um... Lutei! Cada uma com seu canudo! Opa! Cuidado com os pés, garota! Acho que não! Ha! Peraí! Aquilo é um golfinho? Será que tenho coragem? Claro que sim! Uou! Essa foi moleza! Uou! E o preto vence essa rodada! Isso mesmo! Ganhei! Quero agradecer a todos pelo apoio! Ai! Quanta gentileza! Vocês sabem fazer uma garota ficar feliz! Existe recompensa melhor do que uma barra gigante de chocolate? Pare de sonhar, Claire! Não era real? Por que você me acordou? Pode ir! Não! Vai primeiro! Você! Não! Você! Tá legal! Uou! Não são minhocas de verdade, né? Não! São cobertas com açúcar! Uou! Essas coisas são compridas! E quanto mais açúcar, melhor! Parece gostoso! Tem sabor de alcaçuz! Tem sabor de alcaçuz! Agora consigo comer bem mais rápido! Perfeito! O que tem no seu prato? Essa coisa é super fofa! Quem não adora um troll? Eu adoro! Mas como é que... É um suporte para pirulito! E tudo pra mim! E tudo pra mim! E tudo pra mim! Uou! Seu cabelo! Vou provar mais um pouco! Isso é maravilhoso! Hum, hum, flores frescas! Nunca me senti tão fabulosa como agora! E tudo graças a um pirulito! Minhas minhocas parecem tão chatas agora! A menos que... Ei, tive uma ideia fantástica! Elas se parecem com fios de cabelo, não é? Viu só? Sim, vou fazer isso! Uhul! Legal! De quanto será que vou precisar? Continuando! E a última! Prontinho! Gostou? Uma deixas docinhas e encaracoladas! E agora tem um lanchinho de fácil alcance! Tô me sentindo marroqueira! Hum, acho que tô com fome! E tem essa delícia bem pertinho de mim! Hum, um truque de mestre! Ei, me dá um pouquinho! Uhul! Obrigada! Isso é muito bom! Nem me diga! Vou pegar mais uns pedacinhos! Quando se começa a comer, é difícil parar! Ninguém resiste às minhas novas madeixas! Miam! Que delícia! Hum, acho que comemos demais! Por que você tá dizendo isso? Meu cabelo! Bem, ele vai crescer de novo, né? Só se ele fosse de verdade, né? Tá tudo bem? Aham! Com licença! Com licença! Hum, agora tô me sentindo mal por ela! Pelo menos o meu continua intacto! Pronta? Ah, legal! O meu tem sabor de cola! Vamos começar? Claro! Bora sacudir! Isso é quase um treino de braços! Pronto! E o meu? Funciona mesmo! E tá geladinho! O meu também! É melhor a gente comer logo antes que derreta! Hum, docinho geladinho! E o meu? Bom apetite! Ah! Isso foi estranho! Caramba, que delícia! Maravilhoso! Eu tô me sentindo meio... Poderosa! Quase sem peso! Ah! Sério? Ok! Isso é incrível! O que mais consigo levantar? Hum, isso é delicioso! Tá vendo isso, Claire? E pra deixar as coisas ainda mais interessantes... Uou! Opa! Cuidado! Hora de mexer coisas maiores! Britney! Não! Hã? Claire? Deixa pra lá! Que divertido! Quê? Ainda tô viva! Tirando assado o Rex! Aaaaaaah! Gostei disso! É como se eles fossem meus amiguinhos! Meu sacolé! Derreteu todo! Isso significa que não tenho mais poderes? Que triste! Hum! Pedra, papel, tesoura! E eu começo! Coraçõezinhos! E balinhas também! E tudo isso só pra mim! São lindos! Hum! O cheirinho é doce! Quem precisa de colher quando se pode usar a língua? Ah! Acho que vou destampar o meu! Caviar? São ovos de peixe, né? Nunca vi nem comi! Só ouço falar! Mas tem uma primeira vez pra tudo! Bora devorar! Hum! São tão pretinhos! O gosto deve ser bom! Hum! Muito gostoso! Já sei! Está escrito aqui... O quê? Se pegar caviar e acrescentar água, peixinhos nascerão! Afinal, são ovos! Vamos testar? Eu tenho água! Deve ser suficiente, né? E agora uma colherada de caviar! Vamos lá, ovinhos! Já tem alguma coisa acontecendo? Acho que temos que esperar! Tem algo acontecendo! Vamos colocar um pouco de rosa! Uou! Ele está ficando maior! Que tal mais um pouquinho? Ele gostou das balinhas! Nosso experimento foi um sucesso! Peixinho? Ah, não! Não tenha medo! A pescadora Claire está aqui! Todos aqueles dias a lagoa com o vovô vão mostrar seu serviço! Boa jogada! Peguei alguma coisa! Ai! Não é o peixe! Mas valeu a tentativa! Afaste-se! Preciso de mais espaço! Eu vi alguma coisa! Bora pegar esse peixão! Claire! O anzol! Quais comidas você prefere? As pretas ou as cor-de-rosa? Que tal fazer uma competição com seus amigos para tirar a prova? Já assistiu esses vídeos? Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum desafio!